Fala galera, aqui quem fala o Vagabres Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizada no vídeo de hoje, eu vou comentar então o resultado aí da votação que eu criei alguns dias atrás para vocês escolherem as melhores skins do passe de batalha aqui da oitava temporada, tá? Então quero agradecer a todo mundo que participou aqui da votação e é o seguinte, nessa votação logicamente não teve a skin secreta porque ela não foi revelada finalmente a skin secreta de fato, já fazia muito tempo que a Epic Games não, digamos que deixava secreto a skin secreta porque isso aconteceu pela última vez, se não me engano, na primeira temporada do capítulo 2 quer dizer, o Predador também demorou um tempo para ser revelado, só que foi também skin de parceria que na minha opinião, tipo, eu prefiro skin secreta criada pela Epic, tá ligado? que tem a ver com a história do jogo e tudo indica que a skin secreta aqui da temporada vai ser a rainha do cubo e ela de fato é uma skin que não é de parceria criada pela própria Epic mas enfim, é só comentando mesmo que nessa votação teve 7 skins não teve a skin secreta logicamente, já que ela não foi revelada e bom, começando então falando da skin menos votada para vocês então na opinião aí da comunidade, a pior skin desse passe é o JB Chimpansky que teve no total 534 votos bom, que é o famoso macaco aí astronauta, tá ligado? ele apareceu no teaser aí da Epic, um pouco antes dessa temporada ser lançada e a galera já não estava comentando muitas coisas positivas muita gente estava falando já que ia ser uma skin muito ruim do passe e realmente aqui, pelo jeito, foi a pior skin na opinião de vocês só que um detalhe legal é que esse personagem, ele está aparecendo bastante já na história do jogo ele que está, digamos que, participando daqueles murais de votação de itens que teve recentemente aí do lançador de onda de choque, da fenda portátil e ele também está construindo as torretas com base nas doações da comunidade, tá ligado? então, quem sabe ele vai ter uma participação interessante na história do jogo além já dessa aparição que ele teve aí no mapa e bom, mano, a segunda skin menos votada, no caso, na sexta colocação pulando aqui uma quantidade de votos, já teve 821 votos uma quantidade interessante a skin da Core, que é essa skin feminina aí que eu até, inclusive, comentei uma teoria no canal que pra mim até que faz muito sentido, que ela é irmã da Sunny, tá ligado? pra quem não viu aquele vídeo, né, eu comentei sobre essa teoria que eu encontrei no Reddit que, claro, né, não muda basicamente nada na história do jogo mas eu achei legal porque, pra mim, faz sentido que ela seja irmã da Sunny já que o cabelo é muito parecido, né, as cores do cabelo ali, né, vermelho e preto, né rosa com preto, enfim e elas também são bem parecidas de rosto, né inclusive, o cara, né, que falou dessa teoria comentou que elas são irmãs opostas que a Sunny, né, não gosta da O.I e a Core, ela trabalha na O.I então é aquela parada que acontece muito nos cinemas, né, nos desenhos de ter, tipo, dois irmãos e duas irmãs um oposto do outro, tá ligado? então, quem sabe, né, seja o caso aí da Sunny e da Core mas, enfim, né, deixando essa teoria de lado só achei legal comentar com vocês a Core, de certa forma, é uma skin que eu achei bem legal até apesar de ser simples acho que foi esse o maior motivo da galera, né, não ter colocado tantos votos porque não é aquela skin que chama muita atenção, tá ligado? é uma integrante da O.I, né, que tem ali o seu estilo, né, e tudo mais só que não chama muita atenção então acho que, né, foi por esse motivo que talvez não teve, né, tantos votos assim não chamou atenção na comunidade passando agora a marca dos mil votos na quinta colocação com mil e três votos o Esteban Crinabella, né o famoso cavalo, unicórnio aí do passe e uma curiosidade desse skin é que em inglês se chama Fábio em português Esteban Crinabella qual que é o sentido eu não sei, tá ligado? em português o nome ficou bem zoado, né que é pra combinar, né, com a skin que é pra ser zoada e tudo mais mas na minha opinião tem mais cara de Fábio, né vai dizer esse unicórnio tem cara de Fábio não sei porquê mas enfim, mano não ficou numa colocação tão boa, né ficou na quinta colocação mais ou menos na metade se essa lista fosse baseada na minha opinião eu ia colocar um pouco mais em cima porque eu sinceramente gostei bastante dessa skin só que claro, né como baseado aí nos votos de vocês ficou aqui na quinta colocação mesmo assim uma quantidade até que interessante, né de votos mais de mil votos e é uma skin com aquela pegada de skin zoeira, né que a Epic Games tá lançando bastante, né sempre geralmente uma skin do passe tem essa pegada de zoeira e o Esteban, né tem essa pegada aí do Peixoto Bananão, Miausco e claro, né muita gente talvez não curtiu inclusive, né foi o primeiro teaser anunciado pela Epic mostrou o unicórnio só que tipo não mostrou no estilo do jogo, né não parecia que ia ser uma skin zoada e quando chegou, né eu me surpreendi porque eu gostei muito mas enfim, né como eu disse essa lista aqui baseada na opinião de vocês então ficou aqui na quinta posição na quarta colocação agora passando mil e quinhentos votos dando um belo salto aqui mil e quinhentos e setenta e quatro votos a Torin bom, essa aqui também se fosse na minha opinião ia mudar a posição ia colocar ela um pouco mais embaixo porque eu não sei porque essa skin eu tenho a impressão que já tem muitas skins idênticas a ela, tá ligado inclusive ela se parece muito com a Elsa do Frozen tipo, muita gente criou memes aí quando o passe foi lançado porque realmente parece que a Epic se inspirou na Elsa, né não tem como negar elas são muito parecidas mas enfim, né eu sei que uma galera gosta muito aí de skin feminina e ela também tem aquele estilo diferenciado que se transforma naquela parada meio que do cubo e tudo mais que chamou mais atenção, né por isso teve uma quantidade de votos bem legal e bom, subindo agora um pouquinho aqui mil seiscentos e nove votos um pouco a frente acima agora no pódio na terceira colocação com a medalha de bronze o Carnificina que é a última skin que a gente libera no passe de batalha que claro, né o Carnificina não tem muito o que falar já que é uma skin de parceria na então a própria personagem da Marvel e tudo mais e mas ele é bem parecido com o Venom tem muitos itens do conjunto dele bem legal também e eu também curti muito o Carnificina porque eu gosto desse estilo de personagem aí né todo do mauzão ele tem um design que eu acho bem da hora tá ligado e pelo jeito o pessoal gostou muito por isso ficou aqui na terceira posição agora na segunda posição com medalha de prata passando dois mil votos dois mil cento e trinta e três quer dizer, mano eu acho que eu vou falar a primeira posição porque sobrou apenas duas skins o Peixotum e a Charlotte vou falar direto na primeira posição que ficou então com a Charlotte exatamente ela teve no total dois mil novecentos e sessenta e sete votos foi disparada a skin mais votada por vocês então pelo jeito o pessoal curtiu demais a Charlotte e essa aqui foi a que salvou vou dizer assim os teasers quando a época anunciou aqueles três teasers do Unicórnio dessa skin e também do Macacão a galera já estava apostando muito mais nessa skin porque as outras duas eu não vi o pessoal comentar tantas coisas positivas e essa aqui eu concordo a Charlotte muito bonita apesar do nome dela não combinar muito bem vamos falar a real Charlotte é nome de véia mas enfim a skin ficou sensacional tem alguns estilos bem daora acho que ela merece com certeza estar aqui na primeira posição e na segunda posição então claro ficou com o Peixotum dois mil cento e trinta e três votos o Peixotum tem uma pegada bem diferente porque é uma skin personalizada que me surpreendeu muito também porque quando eu vi no trailer todo mundo pensou ah é o Peixoto ali formato de cartoon e é isso aí tá ligado mais um Peixoto no jogo só que finalmente a Epic fez um Peixoto realmente diferenciado que tem vários estilos para você desbloquear inclusive tem aqueles estilos de skins do próprio jogo que você pode fazer muito show e vamos falar a real o formato dos frascos de cor ficou muito mais da hora também das tintas do que o artefato alienígena na temporada passada que era muito mais chato de coletar então isso com certeza contribuiu para a galera gostar um pouco mais aí do Peixoto e claro a skin sinceramente falando ficou bem da hora também e obviamente o Peixoto o pessoal já gosta bastante por natureza mas então é isso espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo essa aqui foi a votação de vocês então da pior até melhor skin desse par de batalha da temporada 8 comente embaixo se você concorda com essas votações ou não se você tem alguma opinião diferente fica à vontade para comentar a sua lista aí embaixo também beleza e se você gostou do vídeo deixa o like porque me ajuda muito e claro mande aí para os seus amigos que adoram ver esses vídeos de listas que eu trago no canal é baseado aí na opinião da comunidade então é isso mano aquele abraço se vemos no próximo vídeo valeu falou se eu fui